O vulcão no sul do Japão entrou em erupção. Lançou hoje uma nuvem de cinzas a altitude de 2 mil metros. As autoridades impuseram um perímetro de segurança de 2 quilómetros à volta da cratera. O vulcão Azo fica na ilha de Kyushu, no sudeste do país. Nas proximidades não há casas e por isso também não há registro de feridos. As autoridades levaram, no entanto, o alerta para o nível 3, numa escala de 5, e avisaram os turistas que se mantenham afastados do local, que é muito procurado por visitantes. O vulcão Azo fica na ilha de Kyushu